Música Música Para correr ela tomei vaqueiro emprestado Tão de piso o caminho de seu cadê está dado Também me deu dois cavalos bondigado Para os dois vaqueiros correr a vaca e pegar Esses dois homens fizeram o que se precisa Tem os de mão que parecem as camisas E eles dois por amostra baliza Olha a certeza como é se baliza Lula falou e ele é que explica tu Vem correr ela não foi só bebê pitu Que muito mais difícil era o boi pitbull Corri com ele e consegui amarrar Lula e Paulinho os dois era combinado Para onde ia tirava a fama do gado E os dois cavalos é novo ano e cobiçado Na frente dele só escapa quem voar Tão de pituca um amigo de primeira Gilvan e Marco ou Tézé Oliveira Nós todos quatro quer saber dessa carreira Mano é do burro só contar quando chegar Eu vou embora minha história vai ficar Que eu aprendi a cantar e explicar A uma e outra que essa foi pouca inundar Manda o recado que eu vou e torna a voltar Pazer-me o da tua Deus vou dedicar E paus baiano todo que queira escutar Que essa tua Deus gato que fecha de lá Pra cantar ela se perder ou se pegar Ei, vaca baliza Fico sem se balizar Ei, vou prestar uma simples homenagem Aos heróis da perneira e do gibão Eles são comparados na coragem Aos guerreiros mais bravos da nação Quando o dia amanhece na fazenda Assaltar com de queijo pra merenda Bota a cela no lombo do alazão Lá no quarto a mulher fica rezando E Jesus lá no céu abençoando Os vaqueiros heróis do meu sertão Se uma vaca dá cria lá no mato Ele enrola o bezerro no gibão Leva ele pra casa e dá um trato Depois vai avisar ao seu patrão Leva a vaca, a parida pra cocheira Carrapato, a fitosa e umbigueira Não é médico, mas tem a solução Os bezerros por eles são curados E é por isso que são abençoados Os vaqueiros heróis do meu sertão Quando o campo se encontra esturricado Que o pasto se acaba no verão A Samanta caruida pra o gado Mas não deixa cocheira sem razão As doenças conhece nos sintomas É um veterinário sem diplomas Nunca teve um anel na sua mão Sabe só o que a vida lhe ensinou Na escola da vida Deus formou Os vaqueiros heróis do meu sertão Faz o parto das vacas lá na manga Só tem mesmo de Deus a proteção Pega um touro sozinho e bota a canga Tira leite e amansa barbatão Quando o dia amanhece vai pra luta Onde toca o chucalho e o gado escuta Sabe todas as notas da canção Na montanha fechada Quando a morte está perto Quando a morte está perto Deus ampara Os vaqueiros heróis do meu sertão De manhã ele toma seu café Escorado do lado do fogão Uma espora de asso em cada pé A chibata de cor em sua mão E além de cuidar dos animais Onde tem vaqueiros heróis do meu sertão Onde tem vaqueiros heróis do meu sertão Onde tem vaqueiros heróis do meu sertão Ele adora as corridas de morão Nas disputas que vai atrás do meu sertão E é por isso que eu tiro o meu chapéu Pra os vaqueiros heróis do meu sertão E é por isso que eu tiro o meu sertão Pra os vaqueiros heróis do meu sertão Ei, meu Sergipe querido Meu Nordeste Brasileiro Tem muita mulher guerreira Especialmente uma Que é muito hospitaleira Carira é seu setor Essa toada da Jô Vai Paraná de vaqueira Tem outra mulher vaqueira Que pra mim é um encanto Vaqueira pra ser vaqueira Precisa ser do seu tanto Na terrinha Serrinha sejipana De uma canta pradiana Orgulho do monte santo É isso aí meus amigos Essa vai pra todos os caminhoneiros do meu Brasil E pra meus amigos boiadeiros Que leva cavalo e boi pras festas de vaquejada Cuidado meus amigos nas curvas da estrada Vamos lá, Claudemir O Deus nosso pai amado Um mensageiro de fé Permiteu cantar um sonho Para o povo de Sumé Vou dizer pra mais de um fã Que eu sonhei com Edivan Correndo gado em Pelé No sonho ele me dizia Muito novo eu viajei Perdi a vida em um carro De uma virada que eu dei Eu e o carro e mais ninguém Mancha de sangue ainda tem No canto que eu me acabei Eu viajei com destino A um bolão de vaquejada Bem próximo a Campina Grande Fui vítima de uma virada Meus amigos me esperando E eu ali me acabando Sem ter defesa de nada No dia do meu enterro Dede chorava ao meu lado Alino do parque viva Estava desesperado Chorava triste a dizer Faz pena a terra comer A mão que puxava o gado Deixei meus pai e amigo Numa tristeza sem fim Dentro de Sumé Al Monteiro Sertã e Naibelo Jardim Custódia e Serra Talhada Quando for pras vaquejada Vocês se lembrem de mim Pra os vaqueiros de Sumé Deixa minha saudação Pra meu pai Geraldo Zumba E Edinho que é meu irmão Já que eu não pude ficar Vocês fiquem em meu lugar Correndo gado em Morão Quem for lá pra o cemitério Homem, mulher e criança Visita minha morada Sem portas, sem a esperança Sem janelas, sem patente Deixa uma flor de presente Pra me servir de lembrança Não se esqueça de mim Já que eu parti pra o além A gente que vai embora Nunca mais na terra vem Dê um abraço em Dedé E meu cavalo Pelé Não venda ele a ninguém Quando eu disse essas palavras De pressa eu me acordei E procurei Edivan E ele eu não encontrei Mas quando foi de manhã Disse aos pais de Edivan O sonho que eu sonhei Vou terminar a toada Um pouco emocionado Edivan nas vaquejadas Não respeita boi pesado Tenho sangue de guerreiro E por esses dois vaqueiros Tá sendo homenageado Tenho sangue de guerreiro E por esses dois vaqueiros Tá sendo homenageado Jogado Ramo 89 Jogado Alô Desildo Zé Bolinho no Saúde Cleone Santos no Aimoré E Laécio lá na Fazenda São João Um abraço do poeta Alonzoa O cavalo campeão Que a elto zoa amansou Dentro do mato fechado Muitos boi brabo pegou Em muitos campos correu Depois correndo morreu No campo em que começou Lá na lagoa de dentro Onde o cavalo nasceu Mas se o seu dono zelou Rapidamente cresceu Deu pra seu primo amansar Disse pode campear Faça de conta que é seu No campo em que começou Ele rachou um torneio A nuvilha de Ciel Era brava e foi pra o reio Criou-lo nele amontado Correu também pegou gado E aprovou seu arreio A elto e junho de arnaldo Que são dois vaqueiros esperto Emparelhar os cavalos Tava pegando boi perto O cavalo campeão Com o cavalo negrão Vinha tudo dando certo As postres da jacobina As postres da jacobina Ganharam pegando gado O ael tem campeão Em negrão júnior de arnaldo Mas o destino depois Veio atrapalhar os dois Para vê-los separados Em um espanto de gado Que em areias branca tinha A elto zoa de frente Danilo encostado vinha Campeão pisando gado Mas logo foi estrepado Correndo atrás de cantinha E logo a morte vinha Pra lhe fazer traição Um pau de ponta furou Entre o peito e sua mão Acabando a brincadeira Foi essa a última carreira Do cavalo campeão Só restou lamentação Desse fato traiçoeiro Márcio perdeu seu cavalo De pé gado ligeiro Essas coisas vezes existem Vendo essa cena triste Chora o dono e o vaqueiro Júnior de arnaldo Sentiu a morte de campeão Tudo vinha dando certo Houve essa separação Falou Júnior de arnaldo Ficou desemparelhado O meu cavalo negrão Falou Júnior de arnaldo Ficou desemparelhado O meu cavalo negrão E oi No estado de Sergipe Se destaca um vaqueiro No seu cavalo asa branca Pegando o boi marroeiro Pra rima ficar completa Eu quero saudar cueca Carrasco dos boi vigeiros Pra o vaqueiro bom de gado Pegar boi bravo é arte Pegou o gado mais bravo Que no sertão é destaque Marcelo entristeceu E mano é de amadeus Quase que deram infarte Marcelo parrava tanto Com a boia da famada Que judiava os vaqueiros E ninguém nunca pegava Mas a fama se acabou Cueca foi e tirou E Marcelo só chorava A veneno, a mula preta Fatura e ciganinha Agarra, incha, chocolate Pisa leve, viadinha Cueca, boto, cambão Apilou do pé pra mão E a filha de caretinha Teve a filha de garrincha Caretinha e sucesso Cueca disse a Marcelo Se tiver mais brabo eu peço A filha de corintiana Pegou e tirou a fama E assim completa meu verso Lá na lagoa do boi A cueca me refiro Perdi o gado mais brabo Vaqueiro que eu admiro Bote pra fora as carrancas Que eu monta A denhas a branca A que tiver fama eu tiro Marcelo parrava tanto E hoje só fica a pensar Quando cueca encosta Que começa a gritar Solte seu gado no pau Marcelo mexe o curral Não vê braba pra soltar A torcida vou citar Chico, Chevinho e Alberto Negão de Lilo e Canário O Joel e o Gilberto Cristina Moda sorria E Zé do Leite torcia Com Rosevaldo e Roberto Outro que torceu de perto O grande Zé Oliveira Nenudo sem terra E Flávio presenciou as carreiras Cueca deu a ideia Que a sua esposa Andréia É torcedora de primeira Pra o herói na madeira O aboi é dedicado Pra cueca em asa branca Que tem o gibão pesado Patrick Renan explica E Ramon Baianinho dedica Pra o cueca do gado Patrick Renan explica E Ramon Baianinho dedica Pra o cueca do gado Alô meu amigo Vinícius Marquinhos Borges Caio e nosso amigo Eliel A infância é como o vento Passa rápido e ninguém vê A disposição que eu tinha Hoje eu não consigo ter Pois a velhice destrói E o meu corpo todo dói Aumentando o meu sofrer Tanto que eu tive prazer Nos meus tempos de rapaz A idade me castiga E o que passou ninguém traz Meu passado pra presente Que a mocidade da gente Passa ligeiro demais Se é assim que a vida faz Isso eu não vou questionar Cada um tem sua fase A minha eu vi passar E a saudade me inclui Fico lembrando quem fui E aí começa a chorar Não tenho de que reclamar Tudo bem, Deus me legou Quando eu mais precisei Ele não me abandonou Jesus esteve ao meu lado Passei por uns maus bocados Que outro homem não passou Sou zélice de Agenor Eu sempre fui destemido Eu nunca temia nada O meu nome é conhecido Foi bom na vida do gado Vou recordando o passado Pelo tempo destruído No meu passado vivido Junto com meus companheiros Nas nossas lutas com gado Foramigo e bons vaqueiros Alguns deles já se foi Zezinho dos Anjos e Bobô E amigo, irmão e parceiro Eu sempre fui bom vaqueiro Em festa de vaquejada Festa que eu participei Aonde eu cantei toada Brinquei e me diverti A velha se veio e não vi Hoje eu não faço mais nada Com a minha mente enfadada Meu corpo sente o cansaço Meu destino Deus marcou Caminho com lentos passos Macho rumo ao fim da vida Vejo a batalha perdida Pois o que eu fiz já não faço Não tenho nervos de aço Nem sei quando é meu fim Se antes tudo era bom Hoje tudo é ruim E às vezes dá desengano Que eu sinto o peso dos anos Pesando em cima de mim Talvez seja o tempo ruim Mas a velhice é normal Tem dias que eu passo bem Outros dias eu passo mal Quem tem fé não tá sozinho Deus vai abrindo o caminho Que ele é fenomenal Tudo isso é natural Deus é minha direção Correr boi foi meu esporte Família minha razão No mato eu fui ensinado Meu professor foi o gado Meu livro foi um gibão E às vezes a recordação Ficam na mente doendo Me lembro quando era moço Penso e fico sofrendo Com dores no pensamento Pois na luta contra o tempo Pouco a pouco eu vou perdendo A minha mente é querendo Meu corpo é sem aguentar Que a idade não permite O que me resta é lembrar Que tudo isso se foi Eu duvidava um boi Correr pra eu não pegar E assim eu posso falar Meus filhos foram meus amigos Que tudo nós enfrentamos De coisa boa perigo Nos cantos que nós vivia E às vezes que eu sofria Eles sofriam comigo E tudo isso que eu digo Deus é quem dá esperança De toda minha família Sei que eu sou a liderança E a velha se de repente Chega maltratando a gente Pra viver só na lembrança Meus netos são minha herança Eu fui o merecedor Lutei e venci na vida Fiz tudo com muito amor E no dia que eu morrer Vocês todos vão dizer Quem foi Zé Liz de Agenor E no dia que eu morrer Vocês todos vão dizer Quem foi Zé Liz de Agenor Tem uma vaca no estado Sergipano Pra pegar Fizeram o plano Mas os plano Deram errado Juritizinha Esse é o nome dela Vaqueiro que correu ela Não teve bom resultado O dono dela é Marcelo O buraqueiro Apostou, ganhou dinheiro E a fama da vaca aumenta Sem ser pegada Dentro do mato se vulta Cavalo das pernas curta Não vê onde a vaca entra A vaca corre e tem muita ligeireza Daquixaba pra beleza Próximo de Graxo Cardoso Pra pegar ela Pra pegar ela Muitos têm ansiedade Mas sua velocidade Deixa o vaqueiro nervoso Já deram nela Mais de cinquenta carreiras E essa vaca corredeira Corre que dá desengano É violenta É violenta É veloz É enganosa É a vaca mais famosa Do estado Sergipano A sua fama começou No seu estado Travessou pra outro lado Se espalhou-se em todo canto Alguns vaqueiros Alguns vaqueiros Não querem lhe deixar em paz Outros não querem correr mais Por já ter corrido tanto Ela é birneta da jurite do passado Famosa no mesmo estado Deixou seu nome na praça Do mesmo gado Do mesmo gado Essa rei foi descoberta E agora a sua birneta Vem aí mostrando raça Correram ela Os vaqueiros Sergipano Vaqueiros alagoano Do estado da Bahia A vaca corre dando alegria Pra o povo E quem quiser correr de novo Pode vir marcar o dia E gado bravo todo ele tem padrinho Antônio de miguezinho Antônio de miguezinho Que tanto lhe admira Desburaqueiros A oliveira e bolinha Fama de juritezinha Todo vaqueiro não tira Dê daquixaba Roséval de macarrão Joel, Davi e negão Torce mesmo pra valer Manuel de Amadeus Diz a vaca é corredeira E gado assim dessa maneira É difícil aparecer Nessa atuada O Alonso a destaca Torce de fama da vaca Vaqueiro não teve vez Mas se um dia Essa vaca for pegada Vai surgir outra atuada Valorizando vocês Mas se um dia Essa vaca for pegada Vai surgir outra atuada Valorizando vocês Aqui vai um alô Ao poeta lá em Maceió João Coco Aboiador Que contribuiu comigo Na composição dessa atuada E eu vou contar aqui Mais uma poeta Mimindo Gado Ô Deus, Pereira, é duro Quem conduz É chamado de carreiro Motorista sem habilitação Pois só usa vários Corrião Que cutuca fazendo os boiandar Carregado se escuta o cantar O rangido ecoa no grotão Na estrada de terra Afunda o chão Esse era, hoje é e sempre foi Conhecido como carro de boi O primeiro transporte do sertão Lembra a canga, os canzis e o cambão Cabeçalho, soleira e tamboeiro A cheia da ré que vem os poeiros Chave, cunha, meião e cantadeira Roda a ferra e também a empurgueira Eixo canta no calço e no cocão Toda mesa é presa no vergalhão Feito em ferro e madeira Sempre foi Construído o bom carro de boi O primeiro transporte do sertão Muito bruto e sem civilização Do nordeste passado original Transportava algodão, madeira e cal Nas estradas de terras e ladeiras Quatro bois devagar fazem poeira Do chucal e estampi de afinação Controlar do boi manso tem rojão Pra o carreiro parar só bastam oi Sem ter freio esbarra o carro de boi O primeiro transporte do sertão Isso vem dos primórdios da nação E completa o folclore brasileiro Importante também é o carpinteiro Faz o carro de boi pra o sertaneiro Sabe o jeito correto e o traquejo De encomenda se faz por tradição Feito pra carregar água e ração Na casa do fazendeiro sempre foi Necessário ter um carro de boi O primeiro transporte do sertão Não entendo toda a evolução Que acontece com o passar dos anos Muda o modo de vida e até os planos O destino do boi é crueldade Pois o dono tem a capacidade De matá-lo sem consideração Por dinheiro, prazer ou precisão O boi morre sem saber porque foi Trabalhou puxando o carro de boi O primeiro transporte do sertão Hoje pouco se usa e com razão Tudo vai de automóvel no asfalto No passado tudo era mais barato Carro de boi era o único transporte As indústrias locais davam suporte Abastecendo a mercantilização Sendo a mola propulsora da nação Tudo isso com o tempo se foi Aposentando o velho carro de boi O primeiro transporte do sertão Desprezado e sem utilização Vejo o carro de boi abandonado No pátio da fazenda encostado Sem carreira e sem boi pra trabalhar No sol quente a madeira vai rachar E o ferro folgado cai no chão Cai a cunha e os pinos do cocão Sua história não encerra e assim foi Se estragando o velho carro de boi O primeiro transporte do sertão Se eu sou Farias lá de Monte Alegre E hoje é isso de Manoel de Dé Esse já é isso correndo porão É bom vaqueiro e tem força na mão Ele corre em Tostão e se o Simpelé Ele corre em Tostão e se o Simpelé Alex de Getúlio também corre burro Ele dá apoio a Giltinho de José Esse Alex nós todos sabemos Lá na zaquejada nós se conhecemos E quando ele ganha os prêmios Leva pra Dedé E quando ele ganha os prêmios Leva pra Dedé Gilmário Ramos ele tem dinheiro Junto com o fazendeiro Robson de Zezé Gilmário Ramos com os outros combina Na sua D20 carrega as menina E leva pra piscina e faz o que quer E leva pra piscina e faz o que quer Manoel de Negra Manoel de Negra tem lindas fazendas Manoel de Negra tem lindas fazendas Lá na Baixa Verde tem José de Dé José de Jovem ano esse cabra presta O José Mato Grosso é quem faz a orquestra Leva seus filhos pra festa e sua mulher Leva seus filhos pra festa e sua mulher Adoberto corre gado e tem a mão pesada Junto com seu camarada que é o Manoel Manoel corre e ele sempre dá sorte E os seus cavalos tem os músculos fortes Ele zela do esporte mas não anda a pé Ele zela do esporte mas não anda a pé Elias Cachimeiro lá de Santa Rosa Tem o Zé Claudio de Lima, senhor Itoré Essa vaqueira amantou manda a pitu Lá nas vaquejadas corre Boizebu E tem o Pafu vaqueiro de fé E tem o Pafu vaqueiro de fé José do Poço organiza o parque Se eu sou rico brinca junto a São José Outro bom vaqueiro é Régio de Gregório Milton seu irmão que mais eu adoro Messias gosta do flocor e o bom vaqueiro é Messias gosta do flocor e o bom vaqueiro é Messias gosta do flocor e o bom vaqueiro é Se o Sufarias mandou eu fazer a toada Se ela tá bem rimada é o que ele quer Osma Farias é o seu irmão O líder político lá da região E o prefeito Tonhão faz o que puder E o prefeito Tonhão faz o que puder Seu Antônio do Pajiu também é prefeito Que pessoa de respeito seu irmão Miguel O meu amigo Solon é vereador Tem Reinão da Cachoeira e Augustinho do Trator Marcelo tem valor com Eliezer Marcelo tem valor com Eliezer Paulo Nunes é poeta e fez a toada O que pessoa educada é Antônio José Vem, vem no Nordeste eu te admiro Fazer verso bonito é o que eu prefiro Se acabou se deu-me um lado e cana e der Se acabou se deu-me um lado e cana e der Chogado! Eu vou falar de caretinha Vaca ligeira afamada Em sede pela corria Pegar ninguém conseguia Até que chegou o dia Da vaca ser a piada Lá no campo do soldeiro Ela tinha os pés ligeiro Deu muito olé em vaqueiro Em bolão e vaquejada Tu é o dono da vaca Com Marcelinho combinaram Postaram outro duelo Disse a minha vaqueuzelo Para sorriso e Marcelo Passa o que os outros passaram Dois anos que caretinha Corri sem sair da linha A vaqueirama todinha Ainda não lhe pegaram O nosso amigo Danias Transportou os animais Torcendo pelos vaqueiros Joãozinho e Batata parceiro Portuco segue o roteiro O salame e outros mais Gabriel, Adelmo, Adriano Na Ilse Tom sem engano Cacau outro Sérgio e Pano Erivaldo bom rapaz Os torcedores da vaca Bodinho, Elson e Fabrício Falou pode vir vaqueiro Ela tem os pés ligeiro Nesse campo do soldeiro Pega a vaca é difícil Disse Marcelo e sorriso Quem posta nela eu aviso Hoje vai ter prejuízo Vamos tirar seu feitiço O cavalo gabinete Sorriso a Marcelo emprestou Vou correr em sapateiro De Alexandre parceiro Esse cavalo gabinete Esse cavalo gabinete Que evita o zelador Arthur da vaca o vigia Lhe treinava e não sabia Que Marcelo e sorriso ia Pega a res que ele treinou Para o dia dez de julho Aposta foi confirmada Em dois mil e vinte e dois Os dois homens Bom de bois Não deixarão Pra depois Caretinha Foi pegada Muitos disse A vaca é dura Apostarão com usura Mas mudaram de figura Quando ela veio amarrada Foi solta a vaca famosa Pra essa dupla vaqueira Correndo Correndo a terra tremia Na carreira Ele dizia Caretinha Hoje é seu dia Acabou a brincadeira Pegar a vaca Caretinha Com muita fama Ela vinha Perdeu a fama Que tinha Foi sua última carreira Iago de Babalu E o amigo Betinho Aposta patrocinaram A vaca os homens pegaram Eles dois comemoraram Com o pessoal Todinho Caretinha Foi pegada Sua fama Foi tirada Eu escrevi A toada Pra nós ouvir Um pouquinho Eu escrevi A toada Pra nós Ouvir Um pouquinho Ouvir 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 Vida enganosa Ouvir 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 Foi Foi três e meia da tarde Esse acidente surgiu No ano dois mil e onze Dia trinta de abril Doquinha no desespero Ouvir 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 Os médicos fizeram tudo, enviou pra capital Delmar sofrendo demais, Jesus Cristo nos dê paz Deus que proteja papai, nas clínicas do hospital Doquinha passando mal, só o coração batia Na força dos aparelhos, altas tecnologias Doquinha hospitalizado, do crânio foi operado Ficou em coma internado, nove meses e quinze dias Há tanta burocracia, seu dinheiro não valeu Sua esposa dona Wanda, seus filhos clamando adeus Crianças, jovens, adultos, Santa Rosa perde o fruto Cegipi ficou de luto, que doquinha faleceu Lete e Delma sofreu, Zé Itaúmo nesse dia Ciretilo, Zé Dudu, Cidamara e Maria Minha Neia, Adalberto, Anne, Gildo e Gilberto Jane, Subinho e os netos, Cistro passando agonia A sua irmã Maria, Mariosa, Chico e Dinho Dete e Lúcia chorou tanto, Antônio e Zé Baixinho O Wesley, Nego e Nivaldo, Valdacido e Minaldo Jéssilo e Aguinaldo, Apareci de Nelsinho Tico, Tico e Dinho, Cada um a seu critério Vindo aquela multidão, Nossa vida é caso sério Se despediram abraçado, No caixão arrudeado Fizeram versos de gado, No portão do cemitério Nossa vida tem mistério, O nosso Deus superano Soqueiro da vaquejada, Repente está Sérgio e Pão Que todo mundo acredita, O Deus morada esquisita Lugar que só tem visita, Uma vez em cada um Que todo mundo acredita, O Deus morada esquisita Lugar que só tem visita, Uma vez em cada um E é da ganas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL